Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, estou aqui ainda em Massachusetts e hoje eu vou gravar um vídeo muito especial pra vocês e pra mim também. Eu vou hoje, gente, dar um help na faxina. Vou limpar, não sei, umas 4, 5 casas ou 6 casas ainda, não sei. Vou estar mostrando aqui pra vocês como é o dia de uma faxineira aqui em Massachusetts que trabalha numa empresa grande de faxina, tá? Acho que é duas equipes ou três equipes que vai cada uma pra um lado. Não sei ainda como é que vai ser, mas eu vou estar mostrando pra vocês. Não esquece, já se inscreve aqui no canal, me acompanha também lá no Facebook. Vou gravar lives lá. Estou sempre fazendo lives por lá, então me acompanha por lá também. Vou deixar todos os links pra vocês aqui na descrição. Agora, deixa eu contar aqui, ó. Cheguei aqui na casa da dona, né, da companhia de limpeza. O pessoal já tá ali organizando os carros ali, com os produtos, materiais, tudo. Eu cheguei aqui agora, gente, agora são 6h45 da manhã. Eu acordei hoje às 5h30, porque eu tava longe na cada Sandra, que é uma hora de viagem daqui, sabe? Amor, eu já estou aqui com ela, ó, Karina, minha amiga, ela que é dona dessa companhia de limpeza. E deixou que eu fosse hoje, né, pra poder filmar pra vocês, mostrar como que é aqui a rotina pesada aqui dessa faxina que o pessoal aqui de Massachusetts trabalha pra caramba, né, Karina? Nossa senhora, é o parreado. A maioria das empresas é assim, gente. Eu lembro que quando eu morava aqui, né, eu trabalhava muito assim também. E lá na Flórida, não. Eu ia assim se a gente fazia uma, duas casinhas, às vezes por dia. E hoje eu vou relembrar meus velhos tempos. Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta, gente? Gente, o dia hoje é longo, hein? Ai, não tem hora pra acabar, né? Não tem hora pra acabar, não. Tem hora pra começar, mas acabar não tem, não. Estamos quase chegando na casa, 7h21 da manhã. Ai, eu quero... Amor, estou conversando com a Karina aqui, ó. Perguntei pra ela, tem quanto tempo que ela tá aqui nos Estados Unidos? Tem quanto tempo, Karina? 33 anos. 33 anos, gente. Aí eu tava conversando com ela que quando eu cheguei aqui, não tinha GPS. Se a gente olhava pelo mapa, ou então a dona do schedule, escrevia no papelzinho, né? Como que a gente ia e tal. E quando ela chegou aqui, gente, não tinha nem celular. Imagina. Porque, né? Se a gente se perde, ligava pra dona das casas. Ó, tô perdida, não sei o quê. Mas na época que ela chegou, não tinha nem telefone. E você já chegou limpando casa, Karina? Já cheguei limpando casa. Caraca, que tá até hoje na faxina. É. E mesmo você sendo dona da companhia, você ainda pega no pesado. Sim. Limpa e... Tem que pegar, agarrar junto. Garra junto, gente. Vai ser uma hora e você vai ver. Gente, porque tem dias que, tipo assim, não tem como você, né? Só deixar na casa e sair. Tem muita casa, tem. Tem que fazer. Que tá em cima. Já? Isso aí, gente. Ó, 33 anos trabalhando na faxina. Olha! Em 89. Olha, gente, vou te falar, porque é pesado, tá? Não vou mentir, não. Faxina é pesado. A galera que tá chegando agora aí tá vendo que realmente é pesado. É muitas casas. E ainda mais aqui no norte, Karina. Porque na Flórida é um piso só. Não tem basement. Aqui tem quatro pisos. Não tem basement. É raro casa de dois andares. Hoje nós vamos fazer uma mansão. Mansão mesmo. Um barro, gente. Dono de um banco. Uh! Lala. Yeah. O povo aqui tem muito dinheiro, né? Muito. Muito. E aqui, esses povos dessas casas aqui, gente, na faxina, eles pagam bem. Porque lá na Flórida eles são mais assim, ó, sabe? Eles não valorizam muito trabalho de faxineiro, não. Um dia eu fui fazer um orçamento com um casalzinho de velho que veio da Flórida. Dois, quatro, sala, cozinha, banheiro. Pobre ele, sete e vinte dólares. Ele falou, vamos pagar lá, sei que, cinquenta e cinco dólares. É, exatamente. Exatamente, lá tem muitas casas que pagam, assim, cinquenta e cinco, sessenta dólares. Aham. A loucura. Mas é isso, já estamos quase chegando aqui, gente. Ó, já chegamos na primeira. Gente, enquanto a Karina tá conversando ali com os donos da casa, as meninas já começaram. Uma tá na poeira, outra tá na cozinha. Eu vou começar aqui no banheiro. Ó. Peguei ali os produtos. Vou limpar esse banheiro aqui, ó. Que bonitinho, gente, papel de parede. Ó. Nossa, tá sujo esse, tá? Essa casa tem uns sete anos que a Karina não limpava ela. Olha isso aqui, gente. Ó. Vixe Maria, olha aqui. Como é que tá aqui, de sujeira? Vamos lá. Como é que eu vou limpar isso, ó? Meu pai amado. Aqui o vaso. Vou levantar a cortina. Pra clarear. Aí. Ó. Ainda bem que ela tem clorox. Vou começar jogando, ó. Despreendo aqui pra dar uma amolecida. E aí eu vou passar o aspirador aqui no banheiro. Se eu acho que vai cair muita água na hora que eu estiver lavando. Aí depois vai ficar ruim pra aspirar, né? Eu vou jogar a corox aqui, ó. Pra já ir clareando, gente. Aqui, ó. Tá vendo? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A pia. Esse quadro, tentei deixar ele retinho, mas não deu. Fechar a janela. Vou baixar aqui, apreciando um pouquinho. Fiz aqui a minha florzinha. Lavei o negocinho de colocar a escovinha do vaso, lavei a lixeira. Ó, agora vou pro outro banheirinho. Amores, eu fiz os dois banheiros lá embaixo, né? Um é grande, né? Normal, com chuveiro e tal. O outro é só o vaso e a pia. Aí eu subi aqui agora, ó, no segundo andar, e tem outro banheiro aqui. E eu tava achando que aquele lá de baixo era o mais difícil, gente. Mas, não, tava enganada. Olha esse aqui. Esse aqui tá difícil, viu? Ó. A sujeira tá agarrada há mil anos. Nesse trilho. Jesus, toma conta. Ó. Eu acho que esse preto aqui, ó, não sai. Porque tá no silicone, entendeu? Tipo, impregnadão mesmo, gente. Ó. Tem que entrar aqui pra esfregar direitinho essa porta. Hum. Hum. E a pia? É, gente. Ó. E é isso, né? Encarar agora com força e coragem. Olha, gente. Já limpei o vaso. A pia. Agora eu tô esfregando aqui a banheira. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Olha isso. Ai, que nojo. Meu pai amado. Ó. Tô colocando a esponja assim, ó. E aí eu tô... Tô passando aqui, ó. Nossa. Que godó. Meu pai. Olha só. Gente, é um barro. Parece, sabe? Nossa, que sujeira. Esse aqui tá muito pior do que o lá de baixo. Ó. Vou fazer esse lado aqui. Vou fazer aqui rapidinho, que as meninas já estão acabando. Senão eu vou enrolar muito. Depois eu mostro pra vocês. Pronto, gente. Não ficou perfeito, não. Até a dona da casa veio aqui em cima mostrar alguma coisa, falar alguma coisa. E aí eu peguei, aproveitei e falei com ela. Que isso aqui, ó. Não quis sair. Joguei clorox e tal. Falei com ela que não quis sair. Ela falou assim que ela sabe que isso aí precisa remover esse silicone e colocar outro, né? Porque a sujeira impregnou, não sai mais não, gente. Ó. Tentei fazer o meu máximo. Tá vendo? Fica feio, né? O silicone aqui pro lado de dentro, ó. Só que tem que tirar ele, colocar outro. Pronto. Tirei a luva. Ah, eu tenho que fazer a florzinha aqui, porque eu fiz nos outros dois banheiros. Agora eu vou ter que fazer nesse aqui. Pronto, gente. Casa limpinha. A cozinha dela é nova. Olha que linda. Com o olho tudo limpinho. Agora nós vamos para a próxima. Gente, terminamos. Deixa eu apresentar as meninas aqui pra vocês. Eu até esqueci aquela hora, gente, de apresentar a Karina pra vocês. Eu comecei a falar. Até esqueci de apresentá-la, assim, formalmente, né? Pra ela falar um oi pra vocês, mas... Ó, essa daqui é a Andréia. E essa daqui é a Tainá. Elas estão tendo paciência comigo. Gente, essa casa tava suja, né, meninas? Muito. Primeira limpeza. Nossa, muita poeira. Banheiro. Só a cozinha que tava ok, porque é nova, né? Olha essa casa aqui, gente. Hoje tá chovendo. Essa casa é linda. Chegamos na segunda casa, gente. Chegamos agora. Já comi meu lanchinho, que foi, ó, de biscoito e coca-cola. Deixou metade aqui pra depois. Bora lá. Gente, tô aqui no segundo andar agora. Vou tirar poeira aqui nessa sala. Já tirei poeira no primeiro andar todo. A Andréia tá vindo passando aspirador. Aí eu vou tirar poeira aqui nessa sala de brinquedo. Olha quantos brinquedos, gente. Olha que linda aquela casinha. A mesinha ali. Tem a televisão. Ar-condicionado. Ó. E depois eu vou aqui pro resto da casa. Aqui do segundo andar, ó. Ó. Ué. Ué, gente. Um closet. A menina falou que daqui eu saia no resto da casa. Aqui do segundo andar. Aqui é um closet. Ó, tá escuro. Mas vou tirar poeira aqui. Depois eu vou tirar poeira aqui. Tudo no segundo andar pra gente poder terminar logo. Gente, elas trabalham correndo demais. Eu não tô nem tendo tempo direito de filmar pra vocês. Mas tô tentando mostrar, né? Pra vocês terem uma noção de como que é corrido que elas trabalham. A maioria, né? Das pessoas que mexem com faxina aqui no norte. Pelo menos onde que eu já morei, que eu sei. É assim, gente. É correria. Saindo da segunda casa agora. Vamos pra terceira. As meninas estão aqui comendo dentro do carro. Que aqui não dá pra parar pra comer, né, meninas? Isso mesmo. Tem que trazer o lanche, né? Todo dia? Sim. Olha aí, gente. Bora pra terceira casa agora. Que loucura, tá? Nossa, eu tinha esquecido como que era correria. Meu Deus do céu. Agora são o quê, ó? Meio dia e quarenta. Nossa, como a hora passa rápido. Gente, eu achei que eram umas onze horas. Que loucura. Que loucura. Vambora. Chegando na terceira casa. Nossa, que mansão. Hum! Que linda. Gente, a Tainá já começou aqui, ó. Limpando a cozinha. Tô esperando as meninas virem falar o que eu tenho que fazer. Trazer os produtos. E ela já tá aí. Ai, cozinha linda. Linda demais. E olha esse fogão. Fogãozão profissional esse, hein? Ó. E o bom que ela não usa. Aqui só tem poeira. Que maravilha. Gente, queria mostrar pra vocês essa bandeira ali. Olha que linda que ela é. Nossa, eles colocaram num quadro enorme a moldura. E tem uma foto de um homem ali, ó. Que legal. Isso aqui é o escritório, ó. Tô tirando a poeira aqui. A Karina tá passando o index ali. A televisão zona aqui. Gente, olha o que a dona da casa jogou no lixo. Meu Deus, que dó. Olha aqui. Ovos. Deixa eu ver se pelo menos tá vencido, né? Pra ela ter desculpa pra ter jogado fora. Gente, olha isso. Vence dia 8 de maio. E hoje é que dia, meninas? Hoje é 4. Olha aí, que dó. Sério. Esse aqui tá vazio. Gente, que loucura. Tadinho dos ovinhos no lixo. Gente, essa sala aqui. Olha que linda. Nossa, eu passei aqui o Swiffer com tanto medo de quebrar alguma coisa. Olha isso aqui. Olha esses... Essas decorações dela. Olha esse vaso. Olha os ovinhos. Sério. Limpei com o maior medo. Olha aqui. Linda. Essa sala dela. Ela fica fechada. Ainda bem que não é suja. É só mesmo passar o Swiffer. Que piano mais lindo, gente. Olha, esse aqui deve ser couro de animal mesmo, tá? E olha aqui essa decoração. Olha esse sofá. Linda também essa sala, né? E aqui é a entrada. Olha o lustro. Gente, a Karina me falou que nesse tapete aqui, isso aqui é couro de cobra. Couro de cobra mesmo, gente. Meu Deus. Caríssimo. Imagina. Os olhos da cara isso aí. Já vim aqui pro segundo andar pra tirar poeira. Vou começar desse quarto aqui. Mas antes eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a vista aqui de cima dessa casa. Ó. A decoração dela. A escada, o tapete. Aqui nos corredores, ó. Linda, né, gente? Ó, agora que eu tô reparando o teto dela. É... Que cor é essa abóbora? Diferente, né? O teto colorido. Geralmente é sempre branquinho. Aqui é o quarto. Tirar poeira aqui. Depois ir pro resto aqui do segundo andar. Olha esse banheiro, gente. Mijatório. Que inusitado. Ó. Que lindo. Meu Deus. Que diferente, né? Amores, eu esqueci de mostrar pra vocês. Nós já estamos na última casa. Quarta e última casa. E hoje vai ser só quatro casas. Porque a primeira foi praticamente uma casa de primeira limpeza, né? Porque ela tava muito suja. Então, a Karina colocou só quatro. Sabe? E é isso. Vou terminar aqui. Já estamos tirando poeira aqui na parte de cima. Daqui a pouquinho a gente vai embora. Gente, tô cansada. Olha essas meninas. Mas elas tem um pique. Que se eu não corresse assim, ó. Não conseguia alcançar elas não, gente. Eu ia ficar... Passar vergonha. Então, eu tive que me esforçar pra poder acompanhar elas. O ritmo delas é... Correria demais. E aí E aí E aí E aí Pronto, quarta casa terminada Olha que cozinha linda, gente Amei ela Ó Aqui desse lado é cinza Linda, linda Thank you Como é bonito assim, com as luzes acesas E essa porta aqui, vai pra algum lugar, né? Não, tem um closet aí Nossa senhora Olha a grossura Ah não, mas aqui tem só um negócio aqui, ó Que legal Tá super usando essas portas, né? De correr assim, ó Ó, aqui tem produto de limpeza Prontinho, let's go Gente, terminamos a quarta e última casa Glória a Deus Senhor Aleluia Agora são 5 e 11 E as meninas falaram que normalmente elas fazem 5 casas por dia Só as duas Meninas, vocês são guerreiras Cara, admiro vocês demais Sério mesmo? Nossa, gente Vocês não tem noção Tava conversando com elas aqui, né? Porque no Brasil Eu já trabalhei limpando casa e tudo mais Minha mãe, vocês sabem, né? Era empregada doméstica e tal Gente, no Brasil a pessoa... a gente fica o dia inteiro limpando uma casa E a gente cansa também Mas eu não entendo porque aqui a gente cansa muito mais Não é, meninas? Sim, sim Correria É por causa da correria, né? Que a gente tem que sair de uma casa, correr pra outra, gente Material na mão, aquela coisa toda Sim, é verdade Apesar que no Brasil a gente fica o dia inteiro limpando uma casa A gente limpa tudo Dos pés, né? Do chão ao teto Joga água em tudo Só que aqui é muita loucura É muita correria Pra vocês verem As meninas, a gente não para pra comer Tem que comer dentro do carro De uma casa pra outra Inclusive a Tainá Tava falando que no Brasil Você pensava que não era tão difícil, né Tainá? A gente sabe que não era tão difícil Tá vendo, gente? Engraçado, né? A gente venda é uma coisa Quando a gente tá ali com a mão na massa é outra Mas é isso, gente Olha, essas meninas são guerreiras Olha, às vezes eu fico pensando assim Gente, eu não sei como que eu consegui Quando logo que eu cheguei Trabalhava muito também, sabe? Mas hoje em dia A não ser que a gente pegue o ritmo de novo, né? Mas é difícil, não é fácil acostumar Mas é isso aí, gente, ó As mulheres aqui são guerreiras, viu? Estão de parabéns E agora bora pra casa Glória a Deus, gente Cinco horas Tomar um banhozinho Gente, as meninas me trouxeram aqui na casa da Karina Olha, as vezes eu vim aqui me buscar Vamos me despedir delas aqui, ó Foi um prazer conhecer vocês e meninas Tainá, Andréia, maravilhosas Gente, elas trabalham assim, ó Correndo E muito bem feito, hein? Parabéns, meninas Sério Que Deus abençoe muito vocês Obrigada e até a próxima Amém Até a próxima Venha mais vezes Vim, venho sim Pode deixar Vou estar sempre por aqui Dando um helpzinho Precisou, ligou, tô aqui Pode ter certeza Que a gente vai ligar Não é, né? Bem mesmo Gente, eu me saí bem hoje? Muito, muito Pra você, que tá um tempo parada Ó, top Bem feito Desculpa qualquer coisa, tá? Desculpa a lerdeza Então eu vou te falar, tá, gente? Já estou demais Muito tempo parada Tô enferrujada Sim Mas é isso Obrigada, viu? Obrigada a você Gente, são uns amores Eu amei De verdade Apesar de eu estar morta Cansada Díssima E olha, eu estava conversando com elas aqui, ó A André ainda faz ginástica, gente Depois desse batidão Parabéns Tainá vai fazer, né, Tainá? Eu e Tainá Vamos pegar um pouco disso mesmo Vamos nos animar com ela Vamos nos motivar através da André Vamos, ó Encarar a academia Esse ano, Tainá Super fitness, a ideia Tamo junto Ai, meninas Obrigada Amor, estou aqui na casa da Sandra, né? Tomei meu banho já Já descansei E deixa eu falar com vocês O dia hoje foi bem corrido, né? Tentei aí poder gravar E pra compartilhar um pouquinho com vocês Mostrar como é a rotina, né? Da maioria das pessoas que trabalham aqui com faxina Muitas fazem aí Três, quatro, cinco casas Às vezes até mais Sabe? Dependendo aí, né? Às vezes Dependendo do tamanho da casa Fazem mais Se a casa é muito grande Fazem menos Então eu quis mostrar pra vocês Um pouquinho da realidade das faxineiras aqui nos Estados Unidos Eu trabalhei assim por muitos anos aqui nos Estados Unidos Logo que eu cheguei, né, gente? Já fui direto pra faxina E limpava muitas casas por dia Mas eram muitas mesmo Eu já cheguei a trabalhar De uma equipe com quatro pessoas limpando ao mesmo tempo Sabe? As quatro eu entrava na casa Às vezes a gente limpava oito, nove casas por dia Então eu trabalhei por muito tempo assim E quando eu fui pra Flórida Logo que eu cheguei na Flórida Eu tive uma companhia de limpeza E eu limpava sozinha Duas casas por dia Sozinha Duas casas por dia, gente Eu já tinha o Felipe E aí cuidava de mais três crianças Cuidava da casa E assim que você sabe, né? Essa nossa correria de mãe e dona de casa E que às vezes a gente ainda trabalha fora Mas assim Eu queria mostrar pra vocês Um pouco dessa realidade Sabe? Porque às vezes a gente mostra muita coisa bonita pra vocês aqui nos Estados Unidos A gente mostra muita coisa que tem preço barato Muitas coisas no lixo, sabe? Então às vezes pode ser que para algumas pessoas passe a impressão De que aqui nos Estados Unidos tudo é muito fácil E não é, sabe? Muito pelo contrário As coisas aqui são muito difíceis Principalmente nos primeiros anos Logo que a gente chega É tudo muito difícil, sabe, gente? Então assim Eu não quero de maneira nenhuma desencorajar ninguém Mas eu também não quero, sabe? Passar uma realidade que não existe pra vocês De que aqui tudo é muito fácil, né? Nada na vida de ninguém é fácil Aqui também não é fácil, sabe? Mas eu também não quero desencorajar ninguém Porque assim, ó Do mesmo jeito que eu cheguei aqui E eu consegui trabalhar limpando 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas por dia Qualquer pessoa consegue, sabe? Qualquer pessoa consegue Por exemplo, hoje que eu limpei essas casas aqui Como tem muito tempo que eu não limpava Eu tô quebrada É como se eu tivesse feito meu primeiro dia de academia, sabe? Mas, gente É porque foi o meu primeiro dia Eu tô sedentária Entendeu? Mas aos poucos Todo mundo pega o ritmo Todo mundo se adapta A essa correria da faxina, sabe? Então assim Qualquer pessoa Consegue fazer esse tipo de trabalho aqui, sabe? Por mais que é pesado É corrido Mas vou falar pra vocês É muito, muito, muito cansativo Mesmo, sabe? A gente chega em casa morta Mesmo quando A gente já tem aquele pique A gente chega em casa bem cansada Entenderam, gente? Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês Essa foi É a minha intenção Trazendo esse vídeo pra vocês Era mostrar um pouquinho Dessa realidade Da maioria das pessoas aqui Que trabalham na limpeza Que é limpando muitas casas por dia E é assim, ó Correndo mesmo, gente Porque a intenção é Terminar cedo Pra poder ir embora cedo Porque se você para Pra almoçar Sei lá Tira 20 minutos do seu dia Pra comer tranquila Aquele dia Vai pesar pra você No final do dia, sabe? Vai terminar o trabalho mais tarde Vai chegar em casa mais tarde E todo mundo quer terminar o trabalho mais cedo E chegar em casa mais cedo Tá bom? Então Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Eu amei conhecer as meninas Elas foram Elas foram muito queridas Fofas E pacientes comigo E foi uma experiência bem legal Se vocês tiverem gostado bastante Eu posso estar trazendo mais vídeos assim pra vocês Tendo esse tipo de experiência Pra poder mostrar pra vocês Um pouquinho através Do meu olhar Da minha visão Tá bom, meus amores? E quero agradecer a Karina Que permitiu que eu fosse, né? Ter essa experiência Filmar Muito obrigada Karina Gente, a Karina Vocês viram, né? Uma mulher guerreira Mais de 30 anos Morando aqui nos Estados Unidos E trabalha firme na faxina Até hoje Eu fico, olha Admirada, viu? Admiro demais ela Tem dois filhos lindos É casada com o Lineberg, né? Que também é um amigo muito querido da gente Nós conhecemos eles Desde quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos Sabe? E muito obrigada, Karina Adorei passar o dia com você Com as meninas Muito obrigada Pela oportunidade E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado E, como sempre Não se esqueça De se inscrever aqui no canal Ativar o sininho Deixar um like Me seguir também no Facebook Instagram, TikTok, Kawaii No Facebook Tô fazendo muitas lives Por lá, tá bom? Então espero Você por lá também E é isso, amores Quero ver se vocês vão gostar muito desse vídeo Que eu quero trazer mais vezes Inclusive No final de julho Nós vamos voltar aqui Pra Boston Pra poder passear com as crianças Porque eles adoram aqui Então a gente quer trazer eles Pra aproveitar o verão Então se vocês quiserem Eu volto a fazer essa experiência novamente Aqui pra vocês Tá bom, gente? Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau